Problemas recorrentes, como esse do Jordan aqui, problemas baixos assim, que são respondidos todos os dias na caixinha, que são respondidos todos os dias nas lives, que são respondidos todos os dias na live aqui, terapia de casal, mas que vocês não estão dispostos a resolver, não estão dispostos a resolver, vocês estão empurrando isso pra baixo do tapete, vocês não estão prontos, porque vocês querem a solução pronta, vocês querem marcar a consulta, vocês querem, ah, é porque a gente não teve a oportunidade de marcar a consulta com o terapeuta, ah, é porque o doutor não deu atenção pra gente, é porque não respondeu o meu direct, cara, vocês têm que parar com isso, vocês têm que parar com isso, a maioria dos problemas de vocês não são problemas reais, e agora eu não tô falando com o terapeuta, do que eu falei, o terapeuta tem que olhar tudo de forma amorosa e acolher isso, mas agora eu não tô falando com o terapeuta de vocês, agora eu tô falando com alguém que os ama, que realmente os ama, mas que precisa dar um sacode pra ver se vocês aprendem. A maioria dos problemas que vocês estão enfrentando não são problemas reais, é pura autorreferência, pura autorreferência. Ah, Jorge, eu tô chateada porque o meu marido ficou curtindo um monte de foto de mulher pelada lá no Instagram, não sei o quê, isso é motivo pra me separar, não, cabeção. Isso é motivo pra você sentar com o seu marido e conversar duas, três, dez vezes se for necessário, mas mais do que isso, não conversar com ele brigando, mas conversar com ele com a correta disposição do teu coração de amar o seu marido e ajudá-lo com isso. Vocês entendem? Mas isso, presta atenção, isso eu ensino todos os dias. Por que que é que vocês não conseguem colocar em atos concretos aquilo que é ensinado? Porque vocês querem a solução pronta. Porque vocês querem a solução mágica. Vocês não querem se gastar. Vocês não querem se gastar pelo seu relacionamento. Vocês não querem se gastar pelo seu marido, pela sua esposa. Vocês não querem. Não querem. O que que é a primeira coisa que o Jordan tem que fazer aqui? Cara, qualquer um que assistiu um dia o meu Instagram, um dia lá acompanhando os stories, ele vai saber exatamente o que que o Jordan tem que fazer. O que que o Jordan tem que fazer pra resolver esse problema aqui dele? Ele precisa ser homem, cara. Primeira coisa, agir com maturidade masculina. Segunda coisa, sentar e conversar com a mulher dele. Flora, meu bem, deixa eu falar uma coisa aqui, honestamente. Se você continuar faltando com respeito, me chamando de moleque, me chamando disso, daquilo, não vai dar pra gente continuar junto. Dessa forma, não. Sabe, eu vou esperar você, pelo menos, se centrar um pouquinho, sabe? Tomar um pouquinho de maturidade e parar de agir dessa maneira pra gente poder conversar, senão não dá nem pra começar. Saber ter doçura na forma e firmeza da mensagem. Mas não. Vocês querem que o negócio venha mastigadinho. Vocês têm uma indisposição gigantesca pra maioria dos problemas de vocês, de resolver eles simplesmente aplicando aquilo que vocês escutam aqui todos os dias. Ah, Jorge, é porque eu não sei como fazer. É que eu fico com vergonha. Parece que vai dar errado. O que vocês precisam aprender a fazer? Olhar pro seu problema pelo tamanho que ele tem. Isso é a primeira coisa. Primeira coisa. Vocês precisam olhar pro problema de vocês com a real dimensão que ele tem. Olhando pra esse problema com a real dimensão que ele tem, escolher, beleza, onde é que é que eu vou conseguir encontrar a solução desse problema? Tá aqui? O doutor já falou sobre isso? Não, ele nunca falou sobre isso. Beleza. Assim, ele já falou sobre isso? Já, já falei. Cara, então eu preciso ir atrás da resposta. A resposta é pra você, não é pra mim. Precisei ir atrás da resposta. Encontrei a resposta? Aplicar. Ah, já, já, porque eu acho que não vai dar certo. Sempre as pessoas que discordam são sempre aquelas que estão com as vidas mais desfaceladas. Você prefere estar absurdo. Você prefere estar ligado aos seus ideais, à sua forma de pensar, não é porque eu acho que eu tenho razão, que eu acho que eu... Você prefere isso do que corrigir a sua própria vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem o direito de achar alguma coisa o dia que a sua vida estiver absolutamente ordenada. Ela não precisa estar perfeita, mas você precisa estar claramente buscando excelência. A tua vida espiritual tem que estar uma vida buscando excelência. A tua vida amorosa tem que estar buscando excelência. A tua vida... A tua carreira tem que estar buscando excelência. A tua vida pessoal tem que estar buscando excelência. O dia que você estiver buscando concretamente excelência nessas quatro áreas, e você estiver construindo algo de relevante, aí sim você tem direito de ter opinião. Do contrário, larga de ser tonto. Para de querer ter opinião sobre as coisas. Você não tá pronto pra isso. É por isso que os seus problemas pequenininhos se tornaram problemas gigantescos. Porque você quer ter opinião sobre coisas que você não está pronto pra ter. Consegue entender isso ou não? Isso é muito sério. Muito sério. Você tem direito de ter opinião sobre as coisas no momento em que a sua vida estiver absolutamente ordenada. Aí você começa a dar opinião. Olha, eu fiz assim, deu errado, eu fiz assado, deu certo. Agora minha vida tá mais ou menos certa, então agora eu posso falar sobre isso. Do contrário, não. Você entende? Do contrário, não. Em contrapartida, existem aquelas pessoas que estão de fato vivendo um problema real, como é o caso do Michael. O Michael tá aqui vivendo um problema real. A esposa o traiu, né? O Michael já sabe mais ou menos como é que ele vai lidar com isso. Ele já entendeu, ele já assistiu as lives, né? Ele viu lá, não sei o quê. Beleza, o Jorge falou que tem que constranger com amor, precisa trazer ela pra casa, o Michael já conseguiu trazer ela pra casa. Só que agora ele não consegue perdoar ela de fato no sentido de ter relação conjugal, de ter relação sexual com ela, de não ficar pensando nessas coisas. O que aconteceu? o Michael agora tá doente. Aí o Michael é o outro oposto. O Michael acha que ele vai conseguir resolver tudo com as lives, com os stories. Não vai, Michael. Não vai. Os problemas sérios e reais você precisa de ajuda profissional, sabe? Marcar o médico e tomar remedinho. Você tá ansioso. Gravemente ansioso. Você é o outro oposto. Tem um lado daqueles que deveriam estar resolvendo os problemas todos, já, agora. Deveriam largar de serem imaturos e simplesmente abraçar a causa e resolver o problema. E existe esse outro lado, que é o caso do Michael, que é um problema real, que não vai resolver sozinho. Você precisa de médico. Você precisa de médico pra vencer essa ansiedade sua. Agora, como é que, Jorge, eu sei medir se o meu problema é real ou não é real? Porque dói de todo jeito. Dói de todo jeito. Dói nas duas circunstâncias. Como é que eu faço pra saber se o meu problema realmente é um problema ou não? Como que eu faço pra saber se eu tô só sendo autorreferente e imaturo? Ou se, de fato, o meu problema é um problema grave que precisa de ajuda profissional? Como é que eu vou saber distinguir essas duas realidades? Porque eu acho que o meu problema é um probleminha leve, Jorge. Vai ver se o problema é gigantesco, igual o problema do Michael aqui. Como identificar se eu tô tendo um problema do Michael, se o meu problema é real, ou se o meu problema é só uma coisa inventada na minha cabeça? É fácil. É fácil. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso observar atentamente o que é que eu estou vivendo. Como assim, Jorge? Eu já ensinei isso aqui um milhão de vezes. Isso aqui é a essência do que o professor lá vai chamar de contemplação amorosa. Eu preciso observar com atenção aquilo que eu tô vivendo e responder concretamente. Eu consigo ou não consigo resolver isso? Vamos lá. Exemplo concreto. Michael e o Jordan aqui. O Michael olha pra vida dele e fala, Jorge, eu consegui fazer o mais difícil. Eu trouxe minha esposa pra dentro de casa. Minha esposa me traiu. Eu entendi que eu precisava perdoá-la e constrangê-la com amor. Eu consegui trazê-la de volta pra dentro de casa. A gente tá conseguindo viver uma vida. Eu fiz o que você falou sobre o diálogo. Fiz. A questão da relação sexual. Fiz o que você falou, o que você ensinou. Tô tentando fazer. Só que tem alguma coisa dentro de mim que eu não consigo resolver. Eu não consigo. Ele falou concretamente. Eu não consigo. Eu realmente não consigo. Ótimo. Isso é uma declaração honesta da realidade. O que que é o Jordan? Autoreferente pra caramba. Ah, Jorge, eu não consigo resolver nada. É, eu sou um ex. Minha esposa é uma Carlão e tal. Não é tudo errado. Ela só me xinga. Eu só fico retrucando ela. A gente bate boca. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos lá. Você como homem, responda honestamente. Você como homem, consegue arrumar isso? Caramba, consegue. Consegue. Você consegue declarar. Não, Jorge, você tem razão. Se eu olhar pra realidade, pelo que ela é, eu consigo ter uma certeza. Eu posso resolver. O que que tá faltando? Disposição concreta para a resolução do problema. Tá faltando eu realmente assumir o meu erro, assumir o que eu tô fazendo de errado, abraçar a causa e pronto, aplicar a causa.